Você é homem, já teve infecção urinária ou acha que está tendo infecção urinária? Nesse vídeo eu vou te explicar qual é a verdade sobre infecção urinária em homens. Não é do jeito que você imagina, eu tenho certeza disso. Sou doutor Jantas Teixeira, sou médico urologista, eu trato muitos homens que têm problemas urinários e nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona a infecção urinária em homem. Se esse vídeo te interessa, se inscreva no meu canal porque você vai ter acesso a vários vídeos de assuntos pouco abordados por outros canais falando sobre a parte urinária, sobre a parte sexual, sobre a parte da saúde masculina. Clica aqui também no botão de curtir, deixa aqui o seu like para apoiar o canal e o YouTube entender que você gosta de vídeos assim, que você gosta desse tipo de assunto. Um homem normal que não tem nenhuma doença, que não tem nada, não vamos dizer assim normal, um homem que não tem nenhum problema de saúde no trato urinário, ele não vai ter uma infecção urinária. Um homem comum que não tem nenhum problema não vai ter uma infecção urinária dessas simples, tipo cistite. Então, se você for homem e está com cistite, você tem que se atentar ao que pode ser diferente. Se você é homem e já teve uma infecção urinária, ou está tendo uma infecção urinária, você tem que entender que essa infecção não é simples. Homem não tem uma infecção urinária simples. Sempre tem algo por trás. Então, vamos lá. Se você é mãe de um menininho de uma criança que teve, de um menino que teve infecção urinária, a primeira coisa que você tem que pensar é se ele tem algum problema nos rins de nascença ou se ele tem fimose. Fimose pode dar infecção de urina em crianças e algum problema renal, alguma anomalia congênita renal, tipo refluxo ou uma estenose da junção, pialureteral. Se você é jovem e acha que está com infecção urinária, você pode ter, na verdade, um cálculo renal, você pode ter uma bexiga hiperativa, simulando ali os sintomas da infecção urinária. Se você for jovem e tiver com muita frequência a infecção urinária, estou falando só para homens, não entra mulheres aqui nesse vídeo, só homens. Pode estar relacionado com ansiedade, às vezes acha que está com infecção urinária, está ansioso, e aí dói o canal da urina, dá um espasmo na bexiga e dói todo o canal da urina. Se você for jovem e tem infecção urinária, na verdade pode ser uma uretrite, que é aquela doença sexualmente transmissível, que fica saindo pus no pênis, no buraquinho da urina, no meato da urina, no meato da uretra, fica saindo pus e fica doendo, aquilo não é infecção urinária. Aquilo ali geralmente é uma uretrite, uma DST. Você acha que está tendo uma infecção urinária, está fazendo o tratamento errado, enquanto poderia estar fazendo o tratamento certinho e evitando maiores problemas assim. Se você tem uma idade um pouco mais avançada, mais de 40, 50, já está numa idade que já foi um pouco mais longe, você pode estar diante de uma prostatite. O homem que está ali com dificuldade para urinar, tanto a próstata inchada quanto a próstata inflamada, podem simular infecções de urina. Se você tiver uma infecção de urina documentada no exame, fez lá o exame, mostrou que tinha bactéria na urina e tudo mais, mas você é homem, pode ser que você tenha algum problema que está obstruindo a saída da urina, que aí causa uma estase de urina, aquela urina fica parada ali e acaba crescendo bactéria. Uma outra causa muito importante de infecção urinária em homens é o diabetes. Às vezes o homem tem aquele diabetes terrível, horroroso, que está alto, está com muito problema, está grave e acha que aquela infecção urinária é casual, que é normal, só uma infecção urinária, sem nenhum problema não. Às vezes aquilo é diabetes. Quem é diabético, a urina tem muito açúcar, se o diabetes for descontrolado, porque o sangue tem muito açúcar. Então, esse açúcar do sangue, o rim filtra uma parte desse açúcar e vai açúcar para a urina. Além disso, quem tem diabetes, a urina trabalha mais devagar. Ela não contrai de maneira adequadamente na hora que vai urinar, na hora que o jato vai sair. Então aquela urina tende a ficar um pouco mais parada, mais estática. Além disso, vai ter açúcar. Açúcar é comida de bactéria. Então, você vai ter ali uma infecção urinária por causa do diabetes. E atenção, diabético, quando tem prostatite, às vezes é bem mais grave. Os piores prostatites que eu já vi, sem dúvida, foram em pacientes diabéticos. Muitas vezes precisa de internação, tomar antibiótico na veia por vários e vários dias. Existem homens que podem ter infecções fatais com prostatite quando são diabéticos. Então a ideia desse vídeo aqui é te alertar. Se você é homem e teve uma infecção urinária, passe com o urologista porque algo de errado está acontecendo com sua saúde. Você não está totalmente saudável. Então fica o aviso. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu vou responder a todos. Eu vou responder a todos.